Meu nome é Diego, tenho 30 anos, eu trabalho aqui no Sicred. Eu acho que eu me sinto muito responsável, às vezes, quando eu percebo uma situação de que é possível ajudar. Eu sou a Andrea Ambrose. No meu dia a dia, eu trabalho com desenvolvimento e melhoria dos nossos produtos de crédito focados em pessoa jurídica. E realmente, eu sinto que eu fiz isso a vida toda, assim, sobre cooperar com os outros, de ajudar, de estar do lado, de ver alguém passando necessidade, alguma coisa, eu tô lá pra ajudar. Quando eu tinha 16 anos, eu participei de um programa de incentivo ao empreendedorismo. E desde então, eu quis poder ajudar as pessoas assim como eles me ajudaram. Então, hoje eu trabalho desenvolvendo empreendedorismo nos jovens dentro das escolas. Meu nome é Roberta, eu tenho 17 anos, eu tô no terceiro ano do ensino médio. Eu comecei na minha empresa no segundo semestre de 2016. E foi lá na minha empresa que eu conheci a Andrea e a gente começou a trabalhar juntas. Trabalhar não, é um projeto mais informal. Quando a gente pensa assim, bah, ninguém faz isso, mas se tu faz, é possível que mais alguém faça. Eu não acredito que eu sou o único e tão especial ao ponto de ser o único e agir dessa forma. O individualismo nunca fez sentido na minha cabeça. É algo que parece que tentam nos incentivar a pensar só em si, só em si, mas eu vejo que realmente se a gente se ajudar, tudo fica mais fácil, né? Eu acho que fazer as coisas em grupo é sempre melhor. As pessoas ajudam umas às outras a tomar decisões e a escolher os caminhos a seguir. Trabalhando aqui no Cicred, eu pude aprofundar mais nos meus conhecimentos sobre crédito e hoje eu me sinto muito mais seguro pra conseguir dar uma orientação. Quando um familiar, um amigo chega pra conversar e realmente poder explicar quais são as diferenças. Como funciona cada crédito e a importância no momento de tomar essa decisão. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho, é gratificante ver o rosto dos jovens, o engajamento que eles têm, a felicidade deles estarem lá, eles estão lá também. É um programa extra classe, eles não cumprem horário na escola, é completamente novo, eles estão aprendendo uma coisa nova. Esse projeto, junto com as ideias da Andréia, colaboraram pra eu escolher a faculdade que eu ia seguir. É um projeto que com certeza eu vou levar pra vida. Quando tu soube que a tua história seria contar pros teus colegas, pros teus amigos, qual foi a sensação que isso trouxe? É felicidade. A palavra é felicidade. Gratidão, felicidade, inspiração. Precisão, porque me ajudou a decidir o que o curso ia fazer. Eu amo fazer o que eu faço. Então poder mostrar um pouquinho da minha experiência e de repente inspirar outras pessoas a também buscarem isso, pra mim é o mais legal aqui. Depois que eu acabei o projeto, eu optei por ajudar num próximo projeto que tá tendo agora, que é, segue a mesma linha, só que dessa vez eu que tô aconselhando. Me sinto feliz de poder compartilhar essa, enfim, a forma como eu enxergo a vida, assim, e me sinto feliz de estar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.